e é rapaziada para quem quer saber como funciona o ps4 né ps4 vamos dizer assim modo deus vamos dizer assim é como vocês podem ver rapaziada ele tá repleto de ícones aí tá vendo né repleto de ícones certo então o que acontece o ps4 tá ali ó pá meu série séries esta todos os porque geralmente eu trabalho e jogo ao mesmo tempo né não não que eu trabalho joga muito tempo é que às vezes eu chego do trabalho assim tá ou tô no quintal mexe um jogo em branco é fogo né cara sempre tá sujando né então rapaziada como funciona o ps4 modo deus fica difícil até de de pegar a tela toda que eu queria mostrar mais ou menos como funciona então como vocês podem ver aqui ele é um ps4 praticamente comum galera ele aparece nos troféus tudo certinho tá parece os troféus eu tava de conectar à internet galera outra coisa devo conectar o meu ps4 modo deus na internet rapaziada esse aqui tá na 11 11.00 cara a não ser que você queira sofrer o risco dele atualizar e tudo e pôr o beleleu fique à vontade eu não coloco na internet correto a mãe como é que você faz para passar o joguinho para então galera existe aqui ó você pode usar o pendrive você pois o hd externo igual a o que acontece aqui você quer fazer um pé até passando aqui um negócio aqui ó o exército de mim que que ela passando ali está passando 90 giga para esse hd externo que eu tô guardando então acontece você pode estar usando hd externo ou próprio cabo de rede mais cara cabo de rede vai de qualquer forma eu não recomendo beleza o cabo de rede só pra só pra ativar como que ativa rapaziada bom vocês podem ver aqui ó todos esses jogos aqui eu converti o jogo de ps1 tem x stephan assassins a gosto assim eu coloquei também né é tem show 2 legende final vedeta que é um jogo de briga de rua né e outros jogos jogos de ps2 roda perfeita cara roda perfeitamente sinceridade eu até falei em outro vídeo é isso você não assistiu o vídeo que eu falei sobre a possível retrocompatibilidade que era para ter no ps4 possível não que era para ter né o jogo roda perfeitamente por jogo que nem tá esses jogos aqui eles não estão na lista de compatibilidade pela comunidade né que a comunidade ela fez uma lista de compatibilidade esses jogos aqui estão em vermelho mas eles estão altamente jogável então quer dizer depende da versão que os caras testaram eu não cheguei a reportar que eles estão jogável porque cara tipo assim não faz muito sentido ficar atualizando lista uma lista na internet nem sei não vou perder tempo pode ver aquele ó game boy advanced de 70 também super nintendo aqui é super nintendo né station só que ele roda nativamente a versão do play 2 né homem-aranha joga perfeitamente rapaziada como faz para ativar se que tu vem aqui configuração correto vou fazer sem corte é configuração você vem aqui em rede correto e agora você coloca aqui ó essa opção aqui ó testar rede mas pra isso você tem que ter no seu computador rapaziada um programa que é esse aqui ó ó que é esse programa aqui ó calma mostrar pra vocês esse aqui ó você vai dar dois cliques ele vai aparecer aqui uma tela verde correto vai dar ok aqui ó essa bolinha aqui então que você vai fazer você vai desplugar o cabo do computador que tá indo pro roteador e veja plugar no roteador você vai plugar no videogame então ficar um cabo de rede no computador no videogame vou fazer isso vou dar uma pausa poder fazer isso beleza ela eu despluguei ele do computador então com tudo ficou sem internet lá só que eu preciso dele aqui ó lugar ele aqui agora ó pronto tá plugado aqui ó um cabo de rede agora que você vai fazer você vai botar testar conexão ele vai começar a procurar ali você vai dar o gol aqui ó vai dar o gol que ele vai começar a ler isso aí galera nem sempre vai de primeira ó inicializou vamos ver se quem sabe vai de primeira foi de primeira vai ser legal vamos ver nunca vai de primeira mas tudo bem só tem um pouco de paciência eu acho que não foi não é bom ver se vai de primeira lá o jogo fica com cadeadinho rapaziada tá tentando ir está de dois agora foi vai aparecer um negócio ali em cima escrita ó e foi um lance lá apareceu calma lá apareceu opa foi tá lá lembra que tava com um cadeadinho foi pelo sucesso já tá na boa então tudo tá lá agora o cadeado que ficava em baixo ele sumiu então consigo jogar play um play dois tudo que eu quiser jogar né rapaziada ainda consigo ainda gerenciar também gerenciar né então gerenciar vou por exemplo jogar um jogo de play um aqui ou um jogo de próprio ps4 cara vale a pena rapaziada vou falar pra vocês eu quase troquei esse videogame no switch pelo que pareça eu fiquei tanto tempo eu fiquei com esse joguinho guardado três anos correto que você me guardar três anos então que acontece durante três anos eu fiquei com ele parado sem jogar nada só esperando sair para 11 né que tinha saído tinha saído para tinha saído para 9 aí eu atualizei para 9.50 quando eu fui ver na internet tinha saído para 9 fiquei bolado eu falei ah vou desligar esse jogo eu desliguei ele apareceu um anúncio lá do cara querendo trocar um switch né um switch modo deus também num play 4 normal eu falei pô vou trocar o meu aí acabei que eu não não troquei qual é e depois de um tempo depois de três anos porque o videogame guardado né ele acabou saindo para 11 e hoje eu tô aproveitando cara tipo assim vou até colocar aqui um jogo de pra vocês verem como é bacana atenção ele não tem aquela entrada clássica do play 1 ele entra assim essa tela aí mas tudo bem não o importante que o jogo funciona certo aqui fica meus controles com esse com esse adaptador que eu faço aqui rapaz eu consigo jogar qualquer controle em qualquer videogame os controles estão ali né eu vou matar aí aí o jogo de prêmio um o show da start aqui carregando carregamento fica também super rápido também muito bacana carregando o fps parece lá ó lá na conta e tá lá o jogo funciona normalmente jogo de prêm um só que aqui ó vou botar um jogo de por exemplo jogo de play 2 ó vou mostrar pra vocês como é que funciona ó ó fechar um e abre o outro é um super rápido também parece o símbolo do play 2 ó pelo que legal e já começa o jogo rapaziada vou fechando por aqui só que mostrar pra vocês como funciona aí o funcionamento do ps4 como é mais ou menos a mais toda vez que liga tem que fazer de novo sim rapaziada toda vez que liga tem que fazer de novo então é um processo meio chato mas depois que faz por exemplo vou jogar hoje o dia todo por exemplo final de semana vou jogar o dia todo fez já era vou jogar durante a hora fez já era e deu sorte de ir de primeira que geralmente não vai de primeira não mais para poder não fazer o passar vergonha foi de primeira né ou louco mas tudo bem beleza rapaziada esquece de deixar seu like seu joinha aí seu coraçãozinho seu gostei né seus mimos quiser deixar um super like também se inscrever no canal com a gente também virar membro também beleza rapaziada tomo junto até o próximo vídeo tá fazendo bastante tutorial para o canal general dos games aí para vocês forte abraço a todos até o próximo vídeo galera valeu fui